Mas as religiões feitas Entrarão todas nesta religião anticristo Haverá duas formas dela Uma forma virá de Roma Que será a besta E há uma imagem a besta Que será a cabeça eclesiástica Da igreja protestante Acabando como uma imagem a besta Sob o mundo denominacional E tudo ficará sob um grande domínio E vai ser o anticristo O que será entronizado e empoçado Anti, contra Quase exatamente igual, mas ainda assim Seu ensino não é das escrituras O suficiente das escrituras Para fazer parecer que está certo Mas estará errado Mas aí está O diabo unindo as pessoas sob uma cabeça Uma cabeça eclesiástica Um homem sobre a terra A Bíblia disse Que ele se assentaria no templo de Deus Querendo parecer Deus E como usaria uma coroa tríplice É tudo o que faria Vigário do céu, terra e purgatório E sob isso haveria uma imagem a ele Onde todas as demais se uniriam Mas a igreja do Deus vivo estará unida Sob o poder de Deus E a supervisão do Espírito Santo A igreja de Deus estará unida Oh, não estão contentes? Nesta hora sombria Quando tudo está se fechando As pessoas não estão se importando Não estão Parece que o coração delas está se afastando Cada vez mais de Deus O mundo está ficando cada vez mais frio E indiferente Pois estas grandes cabeças eclesiásticas Estão se formando Na Rússia A Rússia está tentando unir o mundo Sob o comunismo A Rússia O diabo que controla a Rússia Tenta unir o mundo todo Sob o comunismo Nunca conseguirão fazê-lo Se o mundo fosse governado por Cristo Empilharíamos as armas E nunca se dispararia outra bala Não precisaríamos de Sputniks E bombas de hidrogênio para explodir pessoas Quando Cristo Quando Cristo Para assumir o governo deste mundo Como rei dos reis E senhor dos senhores As pessoas estarão unidas a ele Sob um grande domínio Será uma grande ocasião Mas direi isto Que chegará a hora em que todas as nações Estarão unidas sob um rei E será Jesus Cristo O Filho de Deus E falarão uma mesma língua Serão um de coração e propósito Daniel viu o fim Quando do monte foi cortada a pedra Sem auxílio de mãos E rolou sobre os reinos do mundo E os esmagou E se tornaram como o lixo no chão A palha que os ventos sopraram Mas a pedra cobriu toda a terra Essa pedra é Cristo Haverá um tempo Em que haverá uma nação Um povo Uma bandeira A velha e rude cruz Louvado seja o Deus vivo A velha e rude cruz